Senhor presidente, senhores vereadores, quero aqui cumprimentar o professor Isabel, na pessoa de quem eu cumprimento todos os praticantes da ginástica aí do Liancum. Parabéns pela presença. E na realidade, este ano, nós comemoramos 14 anos da prática do Liancum na cidade de Jacarim. Essa ginástica, ela foi criada pelo pai do mestre Zuan, que é um chinês que esteve aqui este ano em Jacarim, esteve no Brasil visitando Jacarim, porque Jacarim é uma das cidades que mais pratica Liancum no Brasil. O Liancum foi trazido a partir de 1974 para o Brasil, especificamente na cidade de Santo André, por isso é uma ginástica muito praticada ali no ABC, Santo André, São Paulo e nas demais cidades do ABC paulista. E foi há 14 anos que a professora Isabel, estudiosa como é, competente como é, se interessou pela prática do Liancum e aí ela teve aula então com a Eliette Ramos, que é uma mestre em práticas orientais e também especialista em Liancum aqui no Brasil. E a Isabel, eu me lembro que em 2005 eu fui secretária de esportes, na pessoa da Isabel também cumprimentar todos os demais professores de educação física da nossa cidade e dizer que a Isabel sempre teve a competência e um carinho especial com essa prática de ginástica. Os alunos dela são testemunhas de que ela é uma professora que sempre lutou para que eles estivessem sempre nos melhores lugares na cidade, para que eles estivessem sempre representando a cidade de Jacareí em diversos eventos. Então, ela realmente foi a pessoa responsável para que Jacareí se tornasse uma referência da prática da ginástica Liancum no Brasil. Então, Isabel, parabéns que você continue com esse espírito de competência, de amor aos seus alunos, porque você é uma pessoa muito diferenciada na sua profissão. Eu a conheci pessoalmente, você sabe disso, e ela não media esforços para que a gente aumentasse na cidade a prática de Liancum. E hoje, Jacareí tem a participação de mais de 600 pessoas na ginástica de Liancum. Você vai no parque da cidade, está lotado. Você vai em outros lugares, está lotado de gente. Óbvio que a maioria dos praticantes dessa arte, a maioria é de mulheres, no entanto, os meninos agora, parece que estão pegando o gosto, não é, Isabel? Estão indo também praticar Liancum, que é uma ginástica que ajuda na educação física, na postura e melhora a qualidade de vida de todas as pessoas. Queria colocar aqui um vídeo que a TV Câmara fez para que vocês conheçam com o trabalho da TV Câmara um pouco mais dessa ginástica que é o Liancum, que muito nos orgulha ter sido implantada aqui na cidade de Jacareí. Você fez um curso em Santo André, no ano de 2001, e logo já trouxe também, fui trazendo o Liancum para Jacareí. Desde que eu comecei a praticar o Liancum, eu só vi acontecerem coisas boas, porque todos os problemas de saúde, todo mundo tem problema de saúde, e eu também tinha um problema de saúde, e melhorou muito, melhorou muito. Eu me sinto muito bem praticando o Liancum. Eu me sinto assim, outra pessoa. O Liancum é uma ginástica terapêutica chinesa, é uma ginástica que ela foi feita para melhorar as dores do corpo em geral, melhorar a saúde das pessoas. O Liancum te dá um equilíbrio muito grande, um equilíbrio para tudo. Um equilíbrio emocional, físico e de saúde mesmo. Acredito que o Liancum hoje é uma das atividades de maior número de participantes. Então, o que deve realmente ser dado um grande valor é um trabalho de 14 anos, muita gente praticando, mas com uma possibilidade de um crescimento muito grande, porque onde a gente coloca uma turma de Liancum, com certeza essa turma vai aumentar, porque as pessoas sentem no corpo a melhora, que é quando ela faz a prática do Liancum, ela sente menos dores, ela adoece menos, ela tem mais equilíbrio emocional, mais equilíbrio físico. Eu converso com as pessoas, eu falo da prática do Liancum e aqui no parque nós vamos conhecendo pessoas e cada pessoa com a qual você conversa mostra algum problema de saúde que está acontecendo com ela. Eu vejo que as pessoas não podem viver sem o Liancum, porque elas melhoram muito. A importância, eu acho, é a certeza de que esse projeto vai continuar, que a gente vai conseguir expandir, trazer mais profissionais para a área e que possa aumentar nos espaços de Jacareí, levar o Liancum, já que é uma ginástica preventiva, ela é terapêutica, mas ela é, por si só, ela é muito mais preventiva, então para melhorar a saúde da população e diminuir até os gastos aí com problemas de doenças. Eu gostaria de colocar assim, agradecimento à Isabel, o trabalho que a Isabel faz há 14 anos aqui. É muito importante esse trabalho e junto com os outros mestres, que é a Eliette e o professor Zuan, da China, e agora nós temos também a professora Marisa e a professora Célia. Então é um conjunto, uma equipe que trabalha em harmonia e é muito importante nós termos os mestres, os líderes que nos passam e para podermos seguir com esse trabalho que iniciou na China, com o pai, o doutor Zhuang, da China, e nós recebemos o filho dele aqui agora, há pouco tempo, na comemoração dos 14 anos do Liancum, e foi muito importante. Então eu gostaria de falar que é necessário apoio a outros profissionais também, para que, porque são 600, mais ou menos 600 praticantes de Liancum aqui em Jacareí, e é necessário a formação de outros profissionais, para que possa dar continuidade e levar isso a um maior grupo de pessoas. Deu para vocês perceberem o quão importante é para a cidade de Jacareí ter a prática do Liancum para essas 600 pessoas. É verdade que há necessidade de se fazer com que outros profissionais também aprendam o Liancum e possam dar aula dessa ginástica que é tão importante. Na realidade, esse projeto é de autoria do prefeito municipal, que recebeu a Isabel junto com as suas alunas e que eles sugeriram, então, que o dia do Liancum fosse comemorado todos os dias 12 de setembro de cada ano. Então esse projeto de lei, ele institui o dia do Liancum no dia 12 de setembro e ao mesmo tempo inclui no calendário de atividade oficial do município esse dia. Então, parabéns ao prefeito que acatou uma sugestão do pessoal que pratica o Liancum, da professora Isabel, e quero também, nesse momento, cumprimentar as outras duas profissionais, professora Célia e professora Marisa, que abraçaram junto com a Isabel Cassal, esse amor pelo Liancum. Parabéns que a gente tenha tantos profissionais como temos as três hoje que dão aula de Liancum, fazendo ainda com mais amor aquilo que é a sua profissão. Parabéns, Isabel, parabéns à Célia, à Marisa, a todos os demais profissionais e a vocês praticantes que são as estrelas, são vocês que fazem a propaganda de que o Liancum é bom para a vida, é bom para a cidade e nós temos muito orgulho de vocês. Parabéns e eu peço o voto favorável de todos os demais vereadores. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que vocês acompanham pela TV Câmara, em especial, eu queria me direcionar a Isabel, representando todas as praticantes aqui presentes. E eu acho que esse tema, né, esse projeto de lei é um projeto de afirmação da prática do Liancum, juridicamente falando, é um projeto bem simples, porque tem um artigo que está escrito assim, fica instituído e incluído no calendário oficial de Jacareí, o dia municipal do Liancum, a ser celebrado anualmente no dia 12 de setembro. E, Isabel, primeiro eu queria parabenizar sua dedicação, as pessoas que inovam e transformam a vida de outras, são aquelas que começam do nada, do zero. E, talvez, muitas pessoas, quando vão iniciar algum projeto novo, procuram alguém que já começou, mas começar do zero não deve ser fácil. Aí, 14 anos de trabalho e, quando a gente mede um trabalho, é quando ele se frutifica, quando ele se multiplica, porque a proporção de multiplicação no trabalho, ele mostra o quão útil ele é para as pessoas. Quando a gente faz um trabalho só para a gente, né, um trabalho individual, dificilmente isso se multiplica. E ver as, então, os 600 praticantes, aqui no projeto fala até mais de mil, sendo beneficiada, abre também uma reflexão, que eu sinto que ainda falta na gestão pública em geral, e eu acho que você acaba trazendo essa reflexão, que é a questão do investimento na saúde preventiva. Até a percepção da população, a gente acaba, quando fala em saúde, pensa só na saúde, vou usar um termo, nem sei se existe, curativa. Chega lá, precisa de remédio, precisa de operação, de cirurgia e tal. E a sabedoria milenar do povo chinês nos ensina muito, não só o Leão Cu, mas a acupuntura, por exemplo, existem várias iniciativas em rede pública de acupuntura, que também ajuda muito na questão do tratamento. E fazendo com exercício, tem vários ganhos, no caso do Leão Cu. Uma terapia, ela é tão positiva porque gera, de alguma forma, uma atividade também de lazer. Porque eu tenho certeza que nesse grupo que está aqui, muitas amizades nasceram, muitas pessoas se conheceram, muitas trocas de conhecimento, de informação, frutificaram. Além disso, tem também a questão da atividade que vai prevenir a doença que não vai chegar. E isso, gente, não atinge só vocês, senhoras, senhores, mas atinge principalmente os familiares de vocês, que vão ter vocês mais dispostas. Então, vocês estão influenciando essa prática na felicidade das pessoas que estão, que beneficiam da saúde de vocês. Porque eu também, meu pai, já está chegando na casa dos 70 e a gente fica super preocupado. e fala, pai, faz caminhada, porque a gente quer ter ele do nosso lado. Então, parabéns, Isabel, por você oportunizar isso e todas as outras professoras que ajudam nisso. Essa é uma data afirmativa, é uma ação simbólica que traz para a discussão aqui a importância de a gente solidificar esse trabalho da gestão pública e investir em saúde preventiva. que é um investimento mil vezes mais barato do que investir depois que a pessoa já está com uma coluna travada. E eu digo porque eu já travei a coluna duas vezes. Olha que eu sou, pratiquei esporte a minha vida toda e tal, mas de tanto ficar trabalhando sentado. Então, vai prevenir o gasto. Não, eu não tive que fazer isso, mas a operação e tal, que é muito mais custoso, né? Os remédios, o médico, o tratamento e causa bem-estar, né? Serotonina na circulação, o hormônio da felicidade aí e isso é muito importante. Isabel, parabéns. Ontem eu estudando o projeto, a única coisa que eu não senti aqui e infelizmente a gente não consegue fazer emenda na justificativa, mas eu acho que vale a pena realmente a gente frisar várias vezes. Eu acho que faltou o nome da Isabel daqui na mensagem do prefeito, a justificativa do prédio de lei, porque se não fosse você, não existiria o Leão Gumbi Jacareí. Mas eu faço questão de corrigir isso, reforçar mais uma vez publicamente isso, que fique registrado nas atas aqui da Câmara Municipal e que outras Isabéis, Isabel, cheguem com outras professoras. Foi claro o pedido de mais profissionais, eu acho que isso tem que ser ouvido, para que essa terapia cause felicidade em mais pessoas aqui e que esse sorriso que a gente enxergue no semblante de todas vocês acompanhando o nosso projeto, seja um sorriso acessível a todos, sem exceção da nossa cidade. Parabéns pelo trabalho de vocês, meu voto é favorável. Sr. Presidente, a todos que nos assistem, a todos que estão presentes aqui, em nome de todos, em nome da professora Isabel, eu cumprimento todos presentes que estão aqui e que praticam esse esporte que é tão bonito. Como eu disse ainda há pouco, e vocês até falei a respeito dessa situação sobre a Academia de Udauar Livre, que é um complemento sobre esporte, e todo esporte é saúde, é importante. E pelo que eu vi o histórico da professora Isabel, a dedicação, enfim, e hoje tem aí uma quantidade de alunos grande, mas eu também quero parabenizar o prefeito, porque nós criticamos, mas são críticas construtivas, como quando falamos dos problemas da nossa cidade. Porque nós aqui estamos ajudando o prefeito, apontando os problemas e também dando sugestões, né? Vocês tiveram a oportunidade de estar acompanhando um pouco aqui, mas nós queremos que o prefeito faça mais e mais em relação a tudo que se tem que fazer de acordo com a necessidade do nosso povo e da nossa cidade. E a prática desse esporte, eu não tenho assim um conhecimento tão profundo igual a vocês, mas o pouco que eu conheço eu sei que é um esporte muito bom. E eu separei aqui no projeto a justificativa, né? A mensagem que tem, que fala assim, entre outros benefícios, né? A proposta dessa prática corporal é promover a saúde, prevenir dores, doenças e manter a mente saudável. Então, não é só as pessoas com uma idade mais. Todos nós temos que praticar algum tipo de esporte, principalmente para manter a mente saudável, porque a nossa mente, ela faz tanto estrago quando ela está corrompida, quando ela está meio deturpada. Então, é importante que nós façamos exercícios de um modo geral, não só para a saúde física, como também o mental. Então, eu conheço pessoas com depressão, conheço pessoas que já tiveram algum tipo de problema, sim, mental, mas que ela, quando acaba praticando algum tipo de esporte, aquilo pelo que eu vi, o esporte da professora Isabel, daria, se encaixaria exatamente com esse tipo de distúrbio também dessas pessoas, né, Isabel? Então, parabéns ao senhor prefeito por adotar, por estar elaborando, fazendo, ele que aceitou esse projeto, desses benefícios todos, né? Então, parabéns à professora e parabéns a todos vocês por exercer, por fazer algum tipo de atividade física que é muito importante para todos nós. Nós, ainda mais hoje, que a expectativa de vida está se alongando cada vez mais, mas nós só teremos uma vida saudável, realmente, com a prática de esporte. E nós temos que se manter firme e forte, porque tem muitas pessoas que nos amam e que querem o nosso bem. Por isso, continuem, parabéns a todos vocês. Grande abraço, viu? Eu quero, inicialmente, cumprimentar nossos queridos telespectadores, internautas que estão aí assistindo mais essa sessão ordinária e quero cumprimentar também a vocês que estão aí no auditório, aguardando a aprovação desse projeto que diz respeito a vocês todos. Mas, na verdade, nesse momento, nós estamos aqui aprovando um projeto de lei que fala sobre uma atividade esportiva, mas, na verdade, é um projeto ligado à área da saúde. Porque, na verdade, inclusive, eu estou aqui falando com vocês e eu garanto para vocês que eu sou um mais velho que muitos que estão sentadinhos aí, hein? Eu, na verdade. Não parece, mas é. Por quê? Porque, ao longo da minha vida, eu sempre pratiquei esporte, fui atleta. Na verdade, fui, fui, não, ainda sou atleta. Eu só dei uma parada por causa da cirurgia que eu fiz agora, a cirurgia da próstata, na verdade, e que foi um sucesso total. E por que foi um sucesso total? Porque eu sou um atleta. Então, isso diz respeito a vocês. Porque a gente sabe que muitos de vocês, na vida, durante a juventude, na verdade, a vida adulta, como pai, como mãe, de famílias, na verdade, às vezes, não tiveram tempo de praticar esporte. E agora vocês estão tendo, né, a partir da vida idosa, a partir dos 60 anos. Então, eu acho isso muito legal porque isso fortalece, né, fortalece tudo, desde a mente até os organismos e vocês ficam mais preparadas para o que pode vir a acontecer no futuro. Você entendeu como é que é? Em termos de cirurgia, alguma coisa, em termos de saúde, aquela coisa toda. Então, eu quero dizer a vocês que vocês estão de parabéns e aqui fala, aqui na mensagem fala que, provavelmente, mais de mil munícipes beneficiam gratuitamente da prática regular do Olímpico, oferecido do Camargo da Cari, Paraíso, do Parque Santo Antônio, bem como um circunvimento da Casa Viva Vida, do Parque da Cidade, das praças do Parque do Brasil, da Ciência e Espaço de Liberdade. Em geral, os praticantes relatam de munição de dores crônicas, insônia e pressão arterial, além de melhorar o humor e o bem-estar. E, na verdade, eu não sabia. O dia 12 de setembro é a data que se comemora, normalmente, o início dessa prática chinesa no município de da Cari, iniciada em 2001, que favorece a promoção da saúde e o bem-estar dos municípios praticantes. Eu só quero dizer aqui e parabenizar vocês por realmente estarem aí praticando essa mudança esportiva, cuja liderança de vocês é a Isabel, que está presente aqui, minha amiga também, inclusive. E parabéns, porque que bom que se todos os idosos, na verdade, pudessem praticar esporte para realmente poder manter sua saúde estável, na verdade, estar preparada para o dia a dia que a gente vive nessa terra. Portanto, a todos vocês, parabéns e um abraço a todos. Bom dia, bom dia a todos os espectadores, irmãos da galeria. Sou a Isabel Casal, nossa vereadora, Timóteo, né? Maria Aparecida, sempre atuante, Timóteo, né? Ela é sempre presente em todas as atividades. Quero deixar um beijo carinhoso para a dona Lúcia, tia Lúcia, que puxava minha orelha um pouquinho na escola, né, tia Lúcia? Está presente hoje. E a todas vocês que participam, que têm a prática do Niancum na vida de vocês. Na Fundação Cultural, enquanto diretor, eu pude acompanhar um pouquinho e lembro aí da expansão, né? Antes era só a professora Isabel, que há 14 anos luta e trouxe para Jacarií. Então, acho que a Isabel tem contribuído aí com a melhor qualidade de vida de muitos, né? Feita a diferença na vida das pessoas, que eu acho que esse é o maior propósito de todos nós que estamos nessa vida, fazer a diferença na vida das pessoas. E, com certeza, a Isabel está fazendo a vida, a diferença na vida das pessoas. Também os meus professores, eu lembro da chegada da Célia, hoje tem a Marisa também, que eu não conheço pessoalmente, mas isso é importante, ver como o Niancum cresceu, como está percorrendo os bairros, as pessoas procuram, pedem e você vê a qualidade de vida que traz, né, para todas as pessoas que são praticantes. como eu falava, né, o prevenir é melhor que remediar. Então, com certeza, essa saúde preventiva, essa prática, interage, o sorriso, a amizade. Então, isso é muito bacana ver que há 14 anos, né, esse grande projeto, hoje ele perpetuou na cidade, hoje ele vai ter realmente esse encontro, o dia municipal, que é no dia 12 de setembro, e vem aí concluir todo um trabalho que começou ainda em 2001, né, nesse governo. Então, eu fico muito feliz em ver aí o governo investindo, incentivando e fazendo crescer cada vez mais essa prática do Niancum. Então, eu tenho só aqui para benizar e para benizar todas vocês, que vocês continuem multiplicando. A Isabel, bastante sabedoria. depois que possa vir nessa galeria hoje, outras professoras surgirão, outras pessoas para poder realmente levar mais para os bairros, levar essa prática para mais pessoas da nossa cidade de Jacareí, que com certeza faz a diferença. Hoje, as pessoas estão cada vez mais sedentárias, e ver vocês, assim, nessa prática é o mais importante. E tem alguns momentos que eu, às vezes, caminhando um pouquinho no Parque da Cidade, já encontrei vocês bem cedinho, praticando no Jardim Liberdade, no Clube de Campo também, ali no Jardim Siestas. Então, tenho só que parabenizar, parabenizar aí o prefeito Hamilton pela iniciativa e reconhecer, né, esse projeto muito bacana que iniciou lá atrás, a gestão do Marco Aurélio, com a professora Isabel, e hoje vai entrar no calendário oficial do município. Eu fico muito feliz em participar e ver que nós acompanhamos um pouquinho aí a história de vocês e vida longa, e vamos espalhar o Liancum aí por Jacareí afora. Um parabéns a todos vocês. Vereador, o senhor me dá uma parte? Lógico, vereadora. Eu acho interessante é que o Almir acabou fazendo isso para mim. Como as meninas vieram para cá depois de praticarem o Liancum hoje, eu acho importante falar o nome delas, né, e que a TV Câmara possa focar um pouco nas alunas da Isabel. Então, estão presentes a Maria Aparecida dos Santos, a Judite Moreira, Benedita de Araújo, Maria Gomes, Benedita Costa, Maria Aparecida Temóteo, Estelita Felizardo, Geralda Maria da Conceição, Virgínia Aparecida, Maria do Carmo, Rita Maria, Elisa Rodrigues, Alice Costa, Maria Lúcia de Almeida Pimenta, Nádia Ruston Caputti, Rosa Helena Fuctuço, Lídia Gatola, e Severina Madalena. Parabéns a todos vocês que estão presentes aqui hoje. Obrigada, vereador. Isso aí, parabéns, meninas. Sr. Presidente, vereadores, comunidades da companhia pela TV Câmara, internautas, um bom dia a todos. Eu quero cumprimentar a todos vocês que estão aqui nesse momento, e é um momento de bastante alegria quando se fala nesses movimentos que beneficia a saúde das pessoas. Quando se fala em esporte, qualquer tipo de esporte, ginástica, isso aí é um valor imenso na saúde e na vida das pessoas. Eu quero parabenizar a Isabel por ouvir o vídeo, muito bacana, legal. Parabéns por essa iniciativa sua. Quero também agradecer ao prefeito por ter aceitado esta sua sugestão. Também quero cumprimentar a Elisa, que é do Parque Melua, e em nome de qual eu cumprimento a todos vocês. Então, é um momento bastante importante quando inclui no município, no calendário do município, esse tipo de atividade que traz um benefício enorme à saúde das pessoas, ajuda, como já foi dito por outros vereadores aqui, é muito importante quando é implementado esse tipo de ação no nosso município. isso valoriza as pessoas que estão na frente, motiva as pessoas que querem participar, e além de tudo isso, o valor é imenso, como eu já disse, na questão da saúde de cada um. Então, mais uma vez, eu parabenizo a cada um de vocês, quero parabenizar mais uma vez a Isabel, vocês estão de parabéns por essa iniciativa e por esse movimento que atrai a cada dia mais pessoas e muito mais pessoas envolvendo e praticando esse tipo de ação que faz um bem a cada um de vocês. Parabéns. Quero parabenizar esse grupo de Liangong, né? Gong. Quero parabenizar na presença da professora Isabel e dizer o seguinte, nós aprendemos também com vocês, porque quando o projeto chegou e estava lendo o projeto, o interessante que fala aqui nesse projeto é que tem 18 terapias e foi desenvolvido por um ortopedista. Olha só a importância que vocês têm no município. O que vocês podem fazer para a saúde das pessoas? Porque essa prática, ela exercita os órgãos do corpo, fala que faz bem até para os ossos, né? Estão vendo aqui, é interessante essa prática de vocês, quero parabenizar este trabalho que é feito ali no Parque da Cidade. Quando estou caminhando ali de manhã, vejo as pessoas ali concentradas, fazendo a sua prática, isso é muito importante. Parabéns para vocês por essa atitude e parabéns ao prefeito municipal, Hamilton Ribeiro Mota, por reconhecer este trabalho excelente que é feito por vocês na cidade de Acaraí. Zé, bom dia a todos. Em nome da Isabel, a professora, quero cumprimentar todo o que está na galeria e também quem está assistindo em casa neste momento, também toda a população da nossa cidade de Acaraí. Isabel, muito interessante, todo mundo tem que praticar esporte, praticar academia, esporte, já fala na televisão, explicando para o povo. E eu passei na letraicionista e ela disse para mim assim, olha, eu estava com 108 quilos, ela falou, olha, você tem que caminhar, aí é saindo. Ela falou, não é mais agora não, depois. Ela explicou para mim, tem que ir para esporte, tem que caminhar, tem que fazer vários exercícios para o homem porque no fim da idade dele, isso aí tem que ter recuperação. E eu estou preocupado porque eu também já tenho 62 anos, já sou idoso. Estou preocupado com a minha saúde. E aí, o que eu vejo hoje, não sou contra os homens, não, não sou contra homem nenhum, mas o que eu vejo hoje, as mulheres estão muito mais espertas que os homens. As mulheres estão na academia, as mulheres estão se mexendo, e os homens estão meio parados. Cuidado que a situação no final vai prejudicar nós. Eu sou meio preguiçoso também na academia. Então, ando muito para os bairros também, sou meio preguiçoso, mas quero pedir para os homens também pegar o exemplo das mulheres. Vai para a academia, vai fazer uma ginástica, porque é muito interessante, tanto vai para a saúde das mulheres, também para os homens. e as mulheres estão saindo na frente disso. Sempre ela é na frente, mas está saindo na frente também disso aí. Quero dar os parabéns para você e quero deixar um alerta aqui. Pediram pedindo informação aqui, foi votado. Não existe academia sem professor, gente, pelo amor de Deus. Tem gente do Parque Minha Lua que está vendo. O pessoal do Parque Minha Lua está sem professor. Não é que eu quero pegar o gancho do projeto. Prefeito, manda para o Parque Minha Lua uma professora, que é muito bom para o povo do Parque Minha Lua e mandar para todos os bairros. Inclusive você, Isabel, tinha que fazer umas visitas nos bairros, que o povo também precisa e você vai incentivar os bairros também a entrar nessa luta junto com você. Os parabéns, o prefeito, pelo projeto que mandou. Os parabéns, você professora, nota 10 para você na cidade de Jacarei. Obrigado a todos. Seu presidente, novos pares, gostaria de cumprimentar aqui a turma da professora Isabel que está presente aqui hoje e também os demais aqui. e também a todos os funcionários e todos que nos assistem. Bom dia a todos a vocês, tá? Eu sou descendente de japonês, né? Mas, a gente, não, nem um pouco, né? Verdade, né? A cultura chinesa é uma cultura milenar, como já foi dito anteriormente aqui. E é interessante que as coisas boas estão sendo absorvidos pela população brasileira. E uma delas é o Lian Gog. E parabenizar aqui a professora também, Isabel, né? Por esse fato. E na minha família, por exemplo, o meu filho, ele faz kung fu. Ele luta karatê, não luta judô, né? Ele faz kung fu. A minha esposa, ela faz tai chi. Também uma outra ginástica, também, feita pelos chineses. Agora, só faltava eu fazer alguma coisa, né? Então, tem que criar um pouco de vergonha na cara e começar a fazer alguma coisa nesse sentido. Tudo bem que eu sou cozinheiro também, gosto de fazer a culinária chinesa, mas eu tenho que fazer algum tipo de exercício. Eu faço hidro. Aliás, estou parado um tempo aí, mas preciso voltar a fazer hidro, que eu fazia. Mas, eu vejo realmente a necessidade de nós estarmos exercitando. Né, Valmir? Valmir mesmo falou, tem que parabenizar as mulheres. As mulheres são extremamente ativas. Né, Rildo? Enquanto que nós, homens, ficamos realmente a desejar no caso. Então, a gente tem que começar a se preocupar nessas questões e começar a se exercitar. Mas, todo o caso é o seguinte, eu gostaria de estar parabenizando o prefeito por ele estar instituindo e também incluindo no calendário do município de Jacarei o Liangong na cidade, que é tão importante para a população jacareia. Tanto no aspecto físico como também de saúde também. Tá? Então, parabéns, seu prefeito, por essa iniciativa no caso. E também, parabéns a Isabel e também a todos os adeptos aqui. Parabéns. Muito obrigado. Senhor presidente, eu é... confesso que não entendo muito de Liangong, né? mas, eu deixo aqui minha contribuição, né? Que tudo que vem para crescer na saúde, né? Da população, na saúde física, né? Com exercícios, enfim, a gente tem que se colocar favorável. Então, fica aqui, né? Meus parabéns a todos os praticantes, né? Do Liangong. e que a cidade possa cada dia a mais ter mais e mais saúde, né? Porque se nós dependemos da nossa saúde pública, fica difícil. Então, vamos tentar remediar, vamos tentar fazer exercícios para que a gente possa ficar mais flexível. Parabéns a todos. Obrigado. Obrigado. Bom dia a todos. Só justificando aqui que na hora da votação, provavelmente, eu não votarei por conta de que esse é um projeto que não precisa do voto do presidente, mas eu quero já externar aqui todo o meu apoio e deixar aqui os parabéns para a Isabel. Isabel, já conheço, né? Isabel, um bom tempo, jogadora de vôlei, por sinal, tive a oportunidade de trabalhar com a Isabel na época do vôlei e na época do... estive como secretário de esportes, eu tenho só a fazer uma declaração aqui. Para quem acha que isso é fácil, não é. A Isabel, ela fazia um trabalho com a gente lá, eu tentei por umas três vezes e falo para vocês, gente, não é fácil fazer isso. Então, essas meninas aí estão todas de parabéns, porque realmente é um trabalho muito bom e eu vou um pouco mais longe, né, Isabel? Porque a gente fala aqui da questão física, mas essa prática, ela mexe muito com a questão também espiritual e mental das pessoas. Então, eu acho assim que ela vai muito mais além do que um simples exercício, então, portanto, essa meninada que está aqui, por sinal, muito bem representadas, bacana ver vocês aqui, e a gente fica muito feliz. Eu acho que, Isabel, esse prêmio, ele tem muito a sua cara, porque eu acho que você vai ter um trabalho maior agora, porque isso já é bem divulgado, imagina agora. então você vai ter que se multiplicar aí, fazer aí outros discípulos para que você possa realmente dar conta, porque se a moda pegar, você pode ter certeza que você vai ser muito requisitado. Então, quero deixar aqui realmente meus cumprimentos aí por esse belíssimo trabalho, agradecer você por esse belo serviço que você presta à população de Jacarei, tá certo? E parabéns mais uma vez às meninas aí. Bom, eu ia votar por aclamação, mas a Ana queria justificar o voto dela, então se eu fizer isso, eu vou tirar. Então, Ana, você quer falar antes? Quero dar os parabéns para as alunas aqui presentes, tem aquela moça que trabalhou tantos anos na enfermagem da Santa Casa, tá ali, isso, agora tá nessa prática, né, da linha, como é que é? Linha, tem que ter o né, né? Né, ou Sasaki? Né? Então, a professora Isabel, pela luta desses 14 anos e com lugares agradáveis, né, do Jardim Liberdade, da Praça, da Vilino, ali, e outros lugares que vocês, acho que procuram para fazer essa prática. Então, estão de parabéns, né, todas as alunas, a Isabel, e nessa luta, eu imagino, né, Isabel, que é uma vitória sua e de muitas outras, de outras pessoas para entrar no calendário municipal da Prefeitura. Né, esse que eu acho que foi sua luta, né, de chegar, entrar, né, ser comemorado como está aqui, todo dia 12 de setembro de cada ano. Então, é isso, eu acho uma vitória para mostrar a importância dessa prática da arte, que é difícil, deve ser difícil, pelo que eu vi, pelo que o Arildo falando, né, tentou e não conseguiu, mas ficando, né, persistindo, deve conseguir, é claro, né, e a qualidade de vida que dá para cada pessoa. Então, vocês estão de parabéns e eu vi a luta, eu dou muita importância por ter entrado agora no calendário municipal, né, então, a Isabel, pode ser uma vitória sua, né, de mais algumas pessoas, mas uma vitória grande para você. Então, meu voto é favorável, estão de parabéns. Bem, respeitando o regimento, a gente tem que fazer a votação nominal, tá, então a gente vai pedir para o secretário Rogério Timote que faça, então, a chamada. Vereadora Ana Lino. Voto favorável. Vereador Antonelli Marmo. Favorável. Vereador Valmido Meia Lua. Meu voto também é favorável. Vereador Edgar Sasaki. Favorável. Vereador Edinho Guedes. Mas, eu vejo que eu não voto, sou favorável à criação desse dia e registrar aqui o trabalho da Isabel Cristina Cassal, procursora dessa terapia tão importante na nossa cidade. Vereador Fernando da Ótica. Favorável. Vereador Itamar Alves. Sou favorável. Vereador José Francisco. Favorável. Vereador Maurício Raco. Senhor presidente, eu quero aproveitar até dentro da sua fala, que foi bastante oportuno mesmo, porque é um pouco até que desconhecido ou bastante desconhecido essa arte, não é? Em que a professora Isabel está aí à frente. Mas, com a TV Câmara hoje, que é um canal aberto, graças ao vereador Itamar, que ele conseguiu, então, está sendo um pouco mais divulgado, não é, professora? e eu espero que a procura seja maior para que tenha mais pessoas aderindo, né, a essa arte tão importante e a professora Isabel vai ter que se prevenir, hein? Vai ter que se prevenir. Se Deus quiser, vai ter mais pessoas aderindo, tá bom, professora? Com muito prazer, eu voto realmente favorável. Vereador Paulino Esporte. Quero dar um parabéns a todos eles que participam, que praticam essa atividade física. É um momento importante e dizer também o trabalho que a Isabel faz. Eu conheço a Isabel há muito tempo, ela pode não lembrar muito de mim, mas eu lembro dela, como o Arildo falou, da grande equipe de vôlei que tinha, feminino, onde jogava ela, a Marta, a Ju, então é uma grande equipe que tinha, Jacareí representava Jacareí nos jogos. Então, é um trabalho de longos anos da Isabel que está trazendo para o Jacareí essa atividade física que é de tamanho e importância. Parabéns a todos vocês que participam. Isabel, mais uma vez, parabéns, sou favorável. Vereador Rogério Timóteo, que sou eu, sou favorável. Vereadora Rosa Gaspar. Mais uma vez, justificando favorável o voto por tudo que eu coloquei na tribuna, agradecer ao prefeito que aceitou esse pedido dos praticantes de Liancum, muito obrigada ao prefeito Hamilton que manda esse projeto para cá, para a Câmara, e dar a oportunidade da gente divulgar ainda mais essa prática dessa ginástica tão importante para o Brasil, instituída desde 74 aqui no Brasil e há 14 anos no nosso município. A professora Isabel, parabéns pelo empenho, professora Célia, professora Marisa e a todos os praticantes, que a gente possa ser melhores pessoas com a prática sempre de esportes. Um grande abraço a todos, parabéns, e eu sou favorável ao projeto de lei. O projeto de lei número 23 que institui e inclui no calendário oficial de Jacarei o dia municipal do Liangon de autoria do prefeito municipal Hamilton Ribeiro Mota foi aprovado por unanimidade. Aplausos